Décimo terceiro volume da obra Para a satisfação dos mais exigentes pesquisadores Está aqui a conclusão do porquê todos tinham que viver enganados por tudo Ninguém nunca deu solução do porquê do mundo nem do porquê da vida E viviam dizendo, nós somos iguais a seres parasitários Vivemos aqui como verdadeiros parasitas Dependendo de tudo para viver Explorando tudo, destruindo tudo Sem saber o porquê somos assim Vivemos igual a parasitas Sugamos tudo, dependemos de tudo Devastamos tudo e não sabemos o porquê somos assim Ninguém nunca soube dizer o porquê somos assim É uma vida que desanima viver Por não sabermos o porquê estamos vivendo Vivemos debaixo de uma tremenda inconsciência Que não tem limites Será que algum dia nós vamos encontrar quem nos descreva o porquê de nossa origem? O porquê de nossa existência? O porquê da origem do mundo? O porquê da existência do mundo? O antes da nossa origem? O que nós éramos? De onde viemos e para onde vamos? Será que algum dia nós encontramos quem nos dê as respostas do que nós precisamos? Para saber o porquê deste mundo e o porquê desta vida? É impossível Daqui, da nossa categoria de animal racional, é impossível Só se algum conhecimento de tudo isto que nós precisamos ser cientes Venha lá de fora, do outro mundo Mas como? Como poderá vir de outro mundo? Como poderemos nos comunicar com seres do outro mundo? E assim, muitos imaginando e fazendo estas perguntas, estas interrogações Será que algum dia, haverá quem nos revele tudo o que nós precisamos saber? Daqui deste mundo, ninguém coisa alguma pode dizer Só mesmo de fora deste mundo, de outro planeta, de outro mundo qualquer, que nós desconhecemos Hoje, está aí, em mãos de todos, as soluções precisas, as respostas precisas, as perguntas precisas Para a satisfação dos mais exigentes pesquisadores, dos mais exigentes curiosos Então, está aí o tabernáculo racional em suas mãos Respondendo a contento e satisfazendo os seus desejos Viviam hipocritamente nessa categoria de parasitas Por que o animal não passa de um parasita? O que é que o animal dá à natureza? Coisa nenhuma O animal somente explora a natureza Suga tudo o que deseja Então, quem só tira e nada dá Não passa de um parasita Nessa categoria de animal racional Viveram assim Até chegar o fim da fase de animal racional Porque tudo o que tem princípio, tem fim Chegou o fim da fase de animal Pelo amadurecimento do animal racional O animal racional amadureceu dentro da fase de animal E uma vez amadurecida a fase Não pôde mais reagir devido o amadurecimento O animal racional caiu em colapso Igual a uma fruta em uma árvore Enquanto está protegida pela árvore Está no pé Mas, depois de amadurecida, ela cai do pé O pé não pode mais protegê-la Porque amadureceu Assim é a humanidade Amadureceu e a fase não pode mais amparar Como a árvore não pode mais amparar a fruta A humanidade caiu em colapso Em desgraça profunda À procura de alguma coisa Para se transformar em outra fase Como a fruta se transforma O animal vai se transformar em outra fase Ou passar para outra fase Qual é a fase? A fase racional Agora estão sendo lapidados pela fase racional Lapidados racionalmente pelo conhecimento racional Para chegarem no fim da estrada O fim da estrada é de onde saíram O mundo de sua verdadeira origem O mundo racional Então, para que chegassem a este ponto Quantas lutas Quanto sofrimento Quantas agonias Quanto padecimento Hoje Todos dentro da fase Que entrou a governar Mudando da fase de animal racional Para a fase racional A fase do mundo racional As modificações do animal racional Sempre foram constantes Para a lapidação do animal racional Até que chegasse ao ponto De completar a lapidação E entrasse para a fase racional Hoje Todos dentro da fase racional Dentro do mundo racional Todos orientados Pelo mundo racional Uma vez dentro do mundo racional O mundo material O mundo de matéria Que era do animal Perdeu toda a sua ação Enquanto na fase de animal Toda a atenção Era para o mundo material Na fase racional Na fase racional Toda a atenção É para o mundo racional Então Prevalece agora O mundo racional O mundo verdadeiro Do aparelho racional Acabando assim A fase material A fase da matéria A nulidade da matéria Por entrar na fase racional A fase do mundo racional A fase do mundo racional Tudo isto Muito naturalmente Por serem lapidados Pelo conhecimento racional Para a mudança De um mundo para o outro De uma fase para a outra Enquanto na fase Enquanto na fase da categoria De animal Todos vivendo somente Para o ser material Todos sendo verdadeiros materialistas Por estarem na categoria De bicho De animais racionais Agora Passaram para a outra fase Para a fase do outro mundo Impera a outra fase Que é do mundo racional O mundo verdadeiro Do aparelho racional O mundo Do animal Acabando E acabando também A sua influência Por acabar A categoria de animal Agora Todos vivendo Racionalmente Vivendo aí na matéria Sim Mas vivendo Racionalmente Por serem orientados Pelo seu verdadeiro mundo De origem O mundo racional Vivendo Brilhantemente Racionalmente Como viviam Na fase de animal Viviam como animais Uns contra os outros Uma vida horrorosa Uma vida completamente Sem garantias Por ser uma fase inconsciente Por ser a fase de animal O animal é inconsciente E por isso É animal Por ser inconsciente É que nunca soube O porquê é um animal Hoje Todos Brilhantemente Na fase racional Vivendo racionalmente Sendo orientados Racionalmente Vivendo felizes E contentes Sempre Para o resto da vida Todos Dentro do seu mundo De origem Vivendo racionalmente Embora aí na terra Materializados Mas recebendo Todas as orientações Precisas Do mundo racional Para o verdadeiro Equilíbrio Do aparelho racional Só mesmo Quem pode governar O aparelho racional É o mundo racional Só o mundo racional É que pode dar Todas as orientações Precisas Para o seu verdadeiro Equilíbrio Aí Nessa vida De matéria Agora Estão dentro Do mundo racional Iluminados Pela verdadeira luz Do seu verdadeiro Natural De aparelho racional Assim Todos racionalmente Vivendo Por todos Serem orientados Pelo seu verdadeiro Mundo de origem Pelo mundo De onde saíram Para dar esse passeio Amargurado Nessa vida De matéria Passeio esse Que pelas transformações E deformações Que passaram Ficaram completamente Apagados De todo o passado Já vieram De outra extinção Que foi a primeira Extinção Quando se extinguiram Em cima da resina Que virou cinza E em cima da planície Que virou água Esta Foi a primeira extinção Então Entraram Pela segunda deformação Que foi quando Começaram a nascer Do chão Até tudo se formar E depois de formado O chão parou De produzir A bicharada A cinza Parou de produzir Os animais Vejam Que não podiam De forma alguma Acertar Nem descobrir A sua verdadeira origem Porque essa É a segunda Degeneração Vieram Passando Por uma infinidade De transformações Até chegarem Ao ponto Em que estão De aparelho Racional Mas Para chegarem A aparelho Racional Vejam o passado Na categoria De animal Racional Quanto tempo Levou esta categoria E depois A outra Categoria De selvagens Os primitivos Selvagens E depois A outra Categoria De monstros E de monstrinhos Vejam Quantas Transformações Já passaram Para chegarem A essa fase De animal Racional De animal Racional Para aparelho Racional E de aparelho Racional Para racionais Puros Limpos E perfeitos Todos No seu Verdadeiro Mundo De origem O mundo Racional Hoje Todos Estão de Parabéns Por estarem Dentro Do seu Verdadeiro Mundo De origem O mundo Racional O corpo Fluídico Racional Que aí Estava Dentro Dessa Deformação Que foi A causa Do micróbio Para a Formação Do corpo Em matéria Fluídica Elétrica E magnética Este corpo Já está No mundo Racional Aí Somente Está o Feito Que é Esse corpo Em matéria Fluídica Elétrica E magnética E depois Que findar Não nascerão Mais aí Porque a Causa Do micróbio Que deu origem A esse corpo De matéria Já não Está mais Dentro Dessa Deformação Do elétrico E magnético Não Não existe Efeito Sem causa Se existem Os micróbios Os vermes E os germes É porque Existe a causa Que é o corpo Fluídico Elétrico E magnético Se existe Esse corpo Em matéria Fluídica Elétrica E magnética É porque Existe o micróbio Que é a causa Do corpo Em matéria Então Todos De volta Para o seu mundo De origem Estão vivendo aí Com esses aninhos De vida Ainda para viver Mas a causa Do micróbio Que formou Esse corpo Já está No mundo Racional Portanto Estão dentro Do mundo Racional A causa Já está Dentro Do mundo Racional No mundo Da verdadeira origem Do aparelho Racional O que está aí É esse feito E no terminar Os aninhos De vida Que tem Para durar Acabou-se o feito E não nascerá Outro Porque a causa Não está mais Aí dentro Do calor Todos Estão dentro Do mundo Racional Vejam Que passeio Muitos Materialistas Iludidos Pela matéria Fanatizados Pela matéria Achavam Achavam a matéria O mal Como a coisa Mais linda Que podia existir A ponto De dizerem Que no mal Existem Verdadeiras Maravilhas Maravilhas Do mal Não são Maravilhas E por isso Tudo é aparência E nada mais Tudo é ilusão E nada mais Então Os bem Iludidos Traídos Pelas ilusões Costumam Dizer A vida É uma Maravilha Tem coisas Belas Coisas Lindas Tudo isto É ilusão De quem Está iludido De quem Está Completamente Embriagado Pela matéria E iludido Pelo mal Um iludido Não sabe O que diz Hoje diz Uma coisa E amanhã Diz outra E por isso Hoje é bonito E amanhã É feio Hoje é belo E amanhã É ruim Hoje está Novo E amanhã Está velho Ilusão E nada mais Tudo Aparência E nada mais Hoje é novo Iludido Com a juventude E amanhã É feio Horrível Velho Encarquilhado Cheio De mazelas Vejam bem Que tudo Não passa De um grande Embuste O embusteirismo É mesmo Do animal Racional O animal Não sabia Por que era Um animal E por nada Saber Também não Sabia O que dizia Nem por que A vida Do animal Se modifica Hoje O animal Vive De um jeito E amanhã Vive de outro Depois Depois de outro E depois de outro O animal Vai mudando Se lapidando Se transformando Hoje é pequeno E amanhã é grande Depois é velho E depois é maduro Quando chega Quando chega a ficar Maduro Vejam Que tudo É ilusão E ninguém Sabe O que diz Ninguém Sabe O que faz Porque na categoria De animal Todos vivem mal Por serem Inconscientes E o inconsciente Tem que viver mal O inconsciente Não regula Hoje gosta E amanhã E amanhã não gosta Hoje quer E amanhã não quer Hoje não quer E amanhã quer Hoje não faz E amanhã está fazendo Hoje não come isto Não come aquilo E amanhã está comendo Hoje reprova isto E amanhã está fazendo Até pior E assim O animal É um ser inconsciente Não regula Vejam Quanto sofreram E padeceram Na categoria De animal racional O animal Por ser animal Tinha que viver mal Desassossegado Preocupado Sofrendo Penando Porque o animal É insaciável Hoje Todos maravilhados Porque já sabem Com certeza Que ninguém Vai mais nascer aí Nesse mundo De matéria Todos de volta Para o seu verdadeiro Mundo de origem Muitos Sonhavam Com a vida Da matéria Sonhavam Com as aparências A procura Do belo Do perfeito Do lindo E do justo Tudo isto Só mesmo Na cabeça De quem está Variando A procura Do bem No mal A matéria É um mal E por isso Chama-se Matéria Um ser de origem Do mal Como é que Podiam encontrar O bem No mal E por isso Aí Todos sofrendo A procura do bem Até morrerem Sem encontrá-lo Iludidos com a matéria Por serem inconscientes Fanatizados Fanatizados Pela matéria Fanatizados Por tudo Quanto é De material Fanatizados Pelo mal E sofrendo As consequências Do desequilíbrio E do livre Arbítrio A imprudência Sempre fazendo Fatais Consequências Vejam Que vida Bruta E estúpida A vida Do animal Racional Que por ser Um ser Variante É quanto chega Para sofrer Sempre Hoje Conhecendo Os dois mundos O mundo Que vive De matéria E o mundo Verdadeiro O mundo Racional O mundo Em que estão Dando um passeio Mas que passeio Iludidos Contudo Vivendo Hipocritamente Fingidamente Porque quem vive De aparências Vive hipocritamente Fingidamente E falsamente Então Isto é vida Isto é vida De quem não sabe Viver E muito menos Do porquê Está vivendo Dessa forma Tão horrível Viver iludido Isto é vida Viver fingindo Isto é vida Viver enganando Os outros E enganando A si mesmo Isto é vida Isto é vida De quem não sabe O porquê Vive Então Vive Horrivelmente Dessa maneira Como um louco Com aparência De bom Sim Com esses Defeitos Todos E outros Mais Que os defeitos São muitos É um verdadeiro Doente Desequilibrado Com aparência De bom Tudo Aparência Só Vejam a categoria De animal Racional Como viviam Nojentamente Desse jeito Muitos Querendo Passar Fingidamente Por bons Por puros Por santos Por perfeitos E limpos Vejam a hipocrisia A ponto Que chegou Que querem Uns serem melhores Do que outros Uns soberbos Só mesmo Verdadeiros Doentes É assim A vida Do animal A vida Mais monstruosa Que pode existir A vida Sem classificação Surge Do nada Vive Lutando Pelo nada Para tudo Acabar Em nada Dando valor Ao nada Como se o nada Tivesse valor Só mesmo Na cabeça De louco Só mesmo Na cabeça De quem Não regula Tem olhos Para enxergar Mas a doença E a loucura Não deixam Divulgar O que está Vendo Que vida Triste A vida De bicho Hoje Sabendo Claramente Perfeitamente Racionalmente O porquê Estavam assim Nessas condições E dizendo É verdade Até que um dia Fomos salvos Sem esperar Sem esperar Ninguém Podia imaginar Que nós Iamos ter Conhecimento De tudo Que estamos Conhecendo Agora Da nossa Origem Perfeita Isso Aparelo O aparelho Racional Hoje Sabemos O que somos E por que Assim somos De onde Viemos E para onde Vamos Hoje Todos na estrada Certa Racional Todos de volta Para o mundo Racional Demorou a chegar Mas tinha Que demorar Mesmo Tinha que demorar A espera Que o animal Se lapidasse Até chegar O dia De entrar Em nova fase Em novo Conhecimento Na fase Racional Há muito Que estão Sendo lapidados Tudo Chega O seu dia Chegou O dia De todos Conhecerem O seu Verdadeiro Mundo De voltar Para o seu Verdadeiro Mundo O mundo Racional O mundo Verdadeiro Do aparelho Racional Hoje Estão Vivendo Racionalmente Todos Sendo Orientados Pelo Mundo Racional O mundo Verdadeiro Do animal Racional Hoje Com a Evidência Racional Estão Vendo A luz Racional A nossa Verdadeira Luz Estão Vendo Os Vossos Irmãos Racionais Puros Limpos E Perfeitos No seu Mundo De origem Estão Vendo O vosso Mundo De origem O mundo Racional E Dizendo Hoje Estamos Cientes Do fim Da vida Da matéria Do fim Deste Mundo E por isso Está aqui O conhecimento Do princípio Como foi E do fim Que é a nossa Volta Ao nosso Verdadeiro Mundo O mundo Racional Ninguém Nunca Imaginou Que do Nosso Mundo Racional Viessem Todos Estes Esclarecimentos Para nos Tirar Desta Vida De matéria Para fora Deste Penar Penávamos Aqui Desde Que nascemos Até morrermos Penávamos Sem saber Porquê E morríamos Sem saber Porquê A vida Continuava Nesta De bicho O bicho É que não sabe Porquê está Vivendo Não sabe O porquê Vive Vivíamos Igual A Outro Animal Qualquer Que ignora A sua Existência Como Nós Ignoramos O porquê Da nossa Existência Aqui Em cima Desta Terra Ignorávamos O porquê De tudo O porquê Da existência Do sol O porquê Da existência Da lua O porquê Da existência Das estrelas O porquê Da existência Dos animais Dos vegetais Da água E da terra Ignorávamos Tudo Não sabíamos O porquê De tudo isto Vivíamos Aqui Enclausurados Perdidos Que nem Uns verdadeiros Idiotas Que nem Uns verdadeiros Loucos Dentro do hospício Cada um Dizendo uma Coisa E ninguém Acertava Coisa Alguma Todos Desacertados Vivíamos Igual A loucos Num hospício Cada qual Com suas loucuras Cada qual Com suas ideias Esquisitas Procurando O bem A vida Inteira Sem encontrá-lo Procurando O bem No mal E por isso Nós nunca Poderíamos Encontrá-lo Vivíamos Cada vez Pior Tudo se Multiplicando Cada vez Mais De pior Para pior De pior Para pior Onde Íamos Parar Hoje Sabemos Muito bem Onde Íamos Parar Vinha A extinção Desta Geração Para outra Muito pior E assim E assim Os tormentos Estamos juntos Terminar Encerrando Encerrando a nossa vida De matéria E assim Muitos festejos Muita alegria Para o resto Da vida De todos E assim A vida Daqui por diante Será muito Diferente Da vida Passada Aparecida Porque a Passada Era a categoria De animal Racional E agora A categoria É outra É a fase De aparelho Racional Então A vida De todos Vai se Modificar Muito Muito Diferente Da vida Passada Depois Da fase Racional Vem então A categoria De aparelho Racional E assim Todos Aparelhados No seu Verdadeiro Mundo De origem E sendo Orientados Pelos seus Irmãos Do mundo Racional E assim A vida Se tornando Completamente Diferente Da vida Passada Todos Vivendo Racionalmente Porque Receberão Todas as Orientações Precisas Para o Progresso Racional O progresso Do verdadeiro Equilíbrio Racional A vida Passada Era completamente Diferente Porque Estavam Na categoria De animal Racional E como Animal Racional Eram Livres Pensadores E o Livre Pensador Não regula Por estar Sob a Influência Do fluido Na categoria De animal Racional Eram Variantes Não podiam Regular Por serem Inconscientes Devido Os Dois Fluidos Aos Quais Estavam Ligados O Fluido Elétrico E o Fluido Magnético Então Daí Vinha O Desequilíbrio Do animal Racional E Havendo Desequilíbrio Tinha Que Existir Então A Inconsciência Produzida Por esses Dois Fluidos O Fluido Elétrico E o Fluido Magnético E por isso Na categoria De animal Racional Sofreram Muito Sofreram Demais Devido O Desequilíbrio Produzido Pelo Fluido Elétrico E Magnético Aos Quais Estavam Ligados Agora Na categoria De aparelho Racional Na fase Racional É Desligado O Elétrico E Magnético Do Corpo E Ligado Ao Mundo Racional O Mundo Verdadeiro Do Aparelho Racional E Daí Sendo Todos Orientados Racionalmente Racional É Puro Limpo E Perfeito Então Há O Equilíbrio Verdadeiro Do Aparelho Racional Mas Como Estavam Na Categoria De Animal Racional Ligados A Esses Dois Fluidos O Fluido Elétrico E Magnético Não Podia De Maneira Alguma Haver O Verdadeiro Equilíbrio Que Desejavam Que Estavam Cansados De Procurar Estavam Cansados De Lutar Para Adquirir O Verdadeiro Equilíbrio Nunca Puderam Encontrar E Nem Nunca Encontrariam No Fluido Elétrico E Magnético O Equilíbrio Ao Qual Estavam Ligados Devido Os Pensamentos Bons E os Pensamentos Maus As Intuições Boas E as Intuições Mais As Inspirações Boas E as Inspirações Mais Viviam Nesta Balança Então Então Aí Surgia Inconsciência E O Desequilíbrio E Agora Na Fase Racional Estão Ligados Ao Mundo Racional A Luz Racional Então Receberão Todas As Orientações Precisas Do Mundo Racional Havendo O Verdadeiro Equilíbrio Porque Já Não Estão Mais Ligados Aos Dois Fluidos Que Eram Os Causadores Do Desequilíbrio Do Animal Racional Estão Ligados Ao Seu Verdadeiro Mundo De Origem Todos Equilibrados Racionalmente E Todos Passando A Aparelho Racional Ou Aparelhos Racionais Aparelhados No Mundo Racional 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 Racional